No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre Lincoln e o porquê que ele hoje é uma notícia boa para o Grêmio. Sim, gurizada, o Lincoln foi transferido para o Fenerbahçe da Turquia. Jorge Jesus, que é o novo treinador do Fenerbahçe, trouxe o primeiro reforço, que é o Lincoln, que jogou no Grêmio, foi revelado pelo Grêmio, era uma grande promessa. E hoje ele estava jogando no Santa Clara de Portugal. O valor total da negociação é de cerca de 3 milhões de euros, ou aproximadamente 15 milhões de reais na cotação atual do euro, por 85% dos direitos econômicos do jogador. Em contrapartida, a empresa de Portugal aí vem falando que ele foi vendido para o clube turco por 3,5 milhões de euros. No entanto, o Grêmio, que é o clube formador do atleta, do Lincoln, vai ter o direito a 20% do total. Então, ou seja, totalizando algo próximo a 3 milhões de reais, que são aí os 600 mil euros. E o valor que o Grêmio vai receber será o suficiente para pagar, então, 30% de um mês da altíssima folha salarial. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de fôlego ao Grêmio nesse ano de crise que nós estamos vivendo. Ou seja, o Lincoln ajudou um pouco o Grêmio. Claro que ainda não foi o suficiente, né? Mas já dá uma ajuda. E esperamos, né, gurizada, que em breve o nosso presidente, o nosso vice-presidente, ou o nosso diretor de futebol, que era para estar falando sobre negociações, não aparece, né? Sumiu, o Diego Serri sumiu. Esperamos que ele apareça. E, cara, eles falem algo sobre reforços. O Guilherme parece ter sido o primeiro. Lucas Leiva está uma novela. E agora vamos aguardar quem vai vir mais. Meia, lateral direito, atacante, a gente está precisando de bastante posição. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Gurizada, deixa o likezão aqui embaixo, te inscreve no canal para vocês não perderem as próximas notícias do Tricolor. Também aí no canal eu trago... Cara, tem paródia, tem notícia, tem curiosidade sobre o Grêmio, tem vídeos nos jogos do Grêmio, tem muita coisa e vai ter muita coisa a mais. Então te inscreve e vem comigo, cara, para que em breve vai ter muita coisa interessante. Valeu, abraço, tamo junto, falou, fui!